E aí galerinha, mostrando aí a criação de pintinhos, brama, aí pessoal, tudo vivo ainda, os bichos não cruam nenhum, porque eu coloquei eles bem, em um lugar bem fechadinho pessoal, entendeu? Então os bichos não conseguem entrar aqui para pegar eles, olha aí pessoal, tem, são quatro, são cinco pretinhos, dois amarelos, três cinza, não, três cinza, e tem esse aqui, o pescoço pelado. E aqui de cima aqueles quatro lá, tão grande também pessoal, olha que belezura. Meu irmão pagou pessoal, nesses ovos aqui, de galinha brama, pagou cinquenta reais, veio doze ovos, uma doze, aí saiu onze, aí perdemos só um só. Mas também assim pessoal, deixa bem num lugarzinho bem arrumadinho, para os bichos não entrarem, aí tira tudo, entendeu pessoal? Essa galinha aqui, ela estava com o ovo, ela estava chocando outros ovos, aí perdeu todos os ovos, não sei se vocês assistiram aí o vídeo anterior, um vídeo aí, acho que é o penúltimo vídeo. Aí ela perdeu os ovos, tinha mais ou menos uns dez ovos dela, perdeu. Aí eu tirei, joguei fora, aí quando passou mais ou menos uns, uns dois dias, aí meu irmão trouxe os ovos para pôr na outra galinha de lá. Tá chocando ali em cima, ali. Aí, ela foi e entrou para dentro, essa galinha aqui. Aí nós pegamos essa galinha, e colocamos aqui dentro aqui, separadinho, já está no esquema, que é tudo, essa parte que sai, né? Essa partezinha aqui sai, ó, e aquela dali também, que é essa parte que eu fiz, ó, tira por aqui. Aí nós colocamos ela aqui dentro, e já era, tá aí, ó pessoal, ó, da hora. Depois da arrumada aqui, meu irmão ficou de trazer a comida para eles, aí não trouxe, aí eu coloquei esses pãozinhos aqui para eles ir comendo. Até amanhã. Mas tá aí, pessoal, ó, já temos três dias já, que nasceu. Ó, tanto. Valeu a pena, pessoal, não foi um investimento ruim, não, ó. Cinquenta reais, ó, galinha brama, vai crescer, vai ficar bonitona, e ó, pode vender bem caro depois, se quiser. Os ovos, né, também, se quiser vender. Mas tá aí, ó, ó, que bonito. É isso aí, pessoal, isso aqui é só um vídeo rápido, mostrando para vocês, né? É isso aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos aí, pessoal. Vai ter novidade aí para frente, aí, para o canal. É isso aí, fui. E aí E aí Tchau, tchau.